RUPLA KIDS BRASIL 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 Somos do Sistema Solar Oito planetas a visitar Júster é grande Muito, muito grande É o maior que há Saturno é lindo Cercado de anéis Tão bonito de olhar Urano é o sétimo Bonito e brilhante E é um pouco inclinado Saturno é o sétimo Muito, muito longe Com nuvens e nublado Pelo espaço a voar E planetas a encontrar Somos do Sistema Solar Oito planetas a visitar Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!